A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho meus desejos e planos Secretos Só abro pra você e mais ninguém Porque você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ele de repente me ganha Quando a gente gosta é claro A gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está maduro Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro Que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está maduro Onde está você agora? Obrigado 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 Obrigado